Insiste em perseguir Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus vê melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe atrover Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Parco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Insiste em perseguir meus desejos Insiste em só fazer do meu jeito Me perco querendo ser velho Escolhe mal quem escolhe só Quem deixa Deus ser Deus vê melhor Aquilo que os olhos não podem ver Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me, Senhor, pra onde lhe atrover Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer A corvela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Guia-me, Senhor, pra onde lhe atrover Cala o meu querer pra onde lhe atrover Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Guia-me, Senhor, pra onde lhe atrover Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer